Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou conversar com você que é líder de RH e tem a missão de implantar o RH ágil. Eu trouxe aqui cinco passos para uma visão geral do que você precisa percorrer para conseguir chegar de fato ali a colocar a mão na massa e a rodar a sua estrutura com metodologias ágeis e em squads. A gente já tem aí um desafio bastante emocionante quando a gente pensa que precisa apoiar a organização na transformação digital ou na transformação ágil de outras áreas. Mas quando a gente chega no momento do skin on the game, ou seja, que a gente tem que arriscar a própria pele aí o negócio aperta um pouco mais. Então o que eu vou falar aqui? Cinco passos numa visão geral para você pensar e planejar o seu projeto, sua transformação do RH ágil. O primeiro deles é para você analisar o seu contexto, o escopo das suas atividades em relação a atividades mais relacionadas ou desenvolvidas em forma de projeto e aquelas que são relacionadas à operação. Projeto é tudo aquilo que você vai desenvolver de novos produtos, inovação ou mesmo a melhoria contínua nos produtos e serviços que você oferece dentro de RH. Operação, ela está mais relacionada à rotina, ao que você faz, talvez de uma forma mais on-going, que é mais voltada aí para a sustentação mesmo dos produtos e serviços. Tudo aquilo que for projeto fica mais óbvio, mais fácil da gente pensar em trabalhar, por exemplo, com squads, com times multidisciplinares que vão desenvolver essa melhoria, esse produto. Aquilo que for operação, você vai precisar ponderar um pouquinho mais. Será que você precisa manter, de fato, uma estrutura um pouco mais tradicional? Ou mesmo fazer alguma adequação? Às vezes você pode criar ali uma estrutura que não é necessariamente uma squad, mas pode ser células que apoiam produtos ou serviços de determinadas squads, de determinados pontos aí da sua nova estrutura. Então, entender e separar o que é projeto que eventualmente cabe, e é mais óbvio migrar para o ágil, e o que é operação, sustentação, algumas rotinas, como administração de benefícios, processar folha de pagamento, que você eventualmente vai precisar deixar um pouco mais separado, apartado. O que é importante nesse ponto? Você observar que hoje, muito provavelmente dentro da sua área de operações, você tem, ou das atividades que você consideraria como operação, você tem projetos. Então, vamos pegar aqui talvez uma área que fique muito fácil da gente explicar, que é folha de pagamento. Folha de pagamento, você tem as rotinas e processos, que é esse rodar a folha, mas você tem muitas vezes lá a melhoria, desenvolvimento de sistemas, que fica com esse mesmo time. A ideia é que você consiga trazer e migrar tudo que é projeto, para essas squads, para as pessoas que vão atuar no ágil, e deixar nessas células ou nessa estrutura, aquilo que é mais operação de fato. Então, aí tem uma mudança de mindset, que você não vai necessariamente dividir mais as coisas por função. Tudo que é folha fica com o mesmo time. Não, folha, operação, sustentação, está com esse time, rotinas. Mas o que for projeto, pode migrar para essas estruturas ágeis, que vão passar ali por equipes multidisciplinares. Então, esse é o primeiro grande passo para você pensar no seu RH, dividir aí a natureza dessas duas atividades. A segunda é para você definir a governança da sua estrutura ágil. Então, muitas vezes a gente vê as equipes ágeis ou as squads sendo estruturadas com base na cadeia de valor de negócio. Isso também muda a forma como a maioria dos RHs trabalha. Muitas vezes a gente tem, numa grande estrutura, num RH bastante estruturado, você tem os business partners, que atendem áreas específicas, mas até essa combinação de áreas de cada BP, às vezes segue mais uma conveniência ou número de pessoas do que necessariamente cadeia de valor do negócio. E depois, áreas especialistas. Então, remuneração, desenvolvimento, folha, que atendem todas as áreas. Quando a gente vai para uma estrutura, para uma governança ágil, a ideia é que você, nessas equipes multidisciplinares, nessas squads, você consiga ter todas as competências que você precisa, por isso o time é multidisciplinar, para que você entregue um projeto, um processo, um desenho de um serviço, end to end. Então, do começo ao fim. Todas essas competências têm que estar dentro da sua squad. Dessa forma, a gente já consegue visualizar e entender que essas especialidades, elas deixam de ser torres, as especialidades, e passam a ser funções dentro do time multidisciplinar. Você vai estar muito mais distribuído, vai pulverizar essa estrutura especialista. Dependendo um pouco do tamanho que você recorte, né, essa cadeia de valor, essa governança da estrutura ágil, ela pode assumir times menores, como as squads. Se o desafio, né, a missão daquela cadeia de valor for muito grande, provavelmente você vai precisar de várias squads para atender, para entregar o nível de serviço ou de demanda que essa área te dá. Aí, essas áreas, essas squads, elas vão se organizar em que unidade? Você pode, a partir de uma squad, formar tribos ou alianças. O que une essas pequenas equipes, né, o que elas têm em comum é uma missão. Então, muitas vezes, você fatia em pequenos times para que eles tenham capacidade de entregar, para que seja, de fato, ágil, ou seja, uma cascata. Mas, se você tem uma demanda muito grande, você tem que organizá-los num grupo maior, que pode ser, por exemplo, uma tribo ou uma aliança. Além disso, além da forma como você organiza as equipes, você vai ter que pensar quais são os papéis que você vai definir dentro dessa governança do ágil. Então, os papéis mais comuns da equipe multidisciplinar são o PO, né, o Product Owner, um Scrum Master ou um Agile Coach e o time de desenvolvimento. Mas, dependendo da forma como você vai organizar, você pode precisar de outros papéis, como um Chapter Leader, que vai olhar uma prática ou fazer um depara, né, eventualmente uma área de especialidade de uma forma cross, para que você tenha as práticas padronizadas ou, pelo menos, alguns guidelines que todas as squads vão seguir. Você pode ter um Business Owner, que é a pessoa que vai, de fato, validar o produto ou serviço que você está desenvolvendo por pedaço da cadeia de valor, por aquele pedaço que você fatiou as suas equipes. Você pode ter práticas diferentes, como as guildas, né, que são ali comunidades de estudo específicas. Então, é importante no seu plano de implementação dessa RH ágil que você pense, a gente já falou de dois pontos, no contexto das suas atividades, né, se são projetos ou atividades de operação. E, agora, o segundo ponto, que é a governança, que passa desde a forma como você vai estruturar as suas equipes, olhando para a cadeia de valor, a forma como você vai agrupar pequenas equipes, então, squads, tribos e alianças, se tiver demanda e necessidade para isso, e quais são os papéis dentro dessa governança. Então, aí a gente já vê bastante elementos para você olhar quando você pensar em RH ágil. O terceiro ponto que eu recomendo que você faça é uma avaliação da sua equipe. Qual é o perfil das pessoas versus os possíveis papéis que você vai definir dentro da sua estrutura ágil? Então, a gente falou ali atrás, né, que um time ágil, uma equipe multidisciplinar, ele precisa ter dentro dessa squad todas as competências para que essa equipe possa, de fato, atuar com autonomia, depender cada vez menos de aporte, interferência de outras pessoas que estão em outros times, em outros contextos, e que, às vezes, não vão conseguir seguir aquele planejamento, aquela entrega e os rituais que a equipe ágil tem. Então, pensando nisso, você já imagina ali, né, como que você vai distribuir a sua equipe nas diferentes squads. E aí, o que a gente recomenda, e a gente já fez para alguns clientes é, a partir do momento, por exemplo, que você define, então, eu vou ter na minha equipe um Scrum Master, um PO, e o time de desenvolvimento. Avalie o perfil de cada um. Então, o que a gente já fez aqui, dando um exemplo para vocês e uma sugestão. A gente elencou, na consultoria, com alguns clientes, um instrumento, um inventário de personalidade, ou de preferências comportamentais, nesse caso específico do ágil, e a gente definiu, para cada papel, quais eram as características desejáveis, que a gente gostaria que as pessoas tivessem, para ter mais facilidade de desempenhar aquele papel. A partir disso, a gente aplicou esse teste, esse perfil em todo mundo, e com base nos resultados, a gente apresenta um gráfico que fala, a Laura, ela tem um perfil mais voltado para que tipo de papel dentro do ágil. Porque o que a gente tem que perceber, é que não é simplesmente assim. Se eu atuava numa equipe, numa estrutura tradicional de RH, e eu era uma especialista de desenvolvimento, não é óbvio que eu vá ser necessariamente uma PO dentro do ágil, ou que eu vá ser um membro da equipe, da equipe de desenvolvimento. A gente tem que pensar muito no perfil dessa pessoa, porque já tem desafio suficiente de virar uma estrutura, virar um modelo mental, e se você ainda colocar a pessoa com perfil que não é o mais adequado dentro da função, chances são que essa pessoa vai ficar tentando puxar aquilo que é mais confortável para ela, e não vai desempenhar esse novo papel. Então, especialmente nessa virada, nessa transição, eu sou super a favor e recomendo que vocês avaliem o perfil de cada pessoa da equipe. Você pode fazer isso por meio de um acesso muito mais completo, com entrevista, você pode se valer de um inventário de personalidade, de preferências comportamentais, mas o importante é que você não faça um depara automático. Todo mundo que é especialista vai virar PO. Todo mundo que era business partner vai virar time de desenvolvimento. Vá além dos cargos, do depara de cargos. Olhe o perfil de cada um e faça um convite. Se a pessoa também está aí, compõe esse time, e ela está nesse desafio junto com você, é muito provável que ela queira dar certo, que ela queira ter algum grau de conforto também para fazer essa virada. Então, se você conseguir mostrar para ela o alinhamento de perfil versus as atividades desempenhadas, você pode ali até conseguir um processo de convencimento, e mesmo de mostrar para essa pessoa, dá ali uma clareza e transparência de onde ela tem mais chances de ter sucesso. Isso é bem importante para que não fique só naquele, como eu falei, no depara. Eu era especialista, então eu quero ser PO. Não necessariamente. O quarto passo nessa rota para implementar o RH ágil é para você fazer um MVP. Escolha o seu primeiro projeto. Então, o projeto, a transformação ágil dentro de RH, ela é uma iniciativa audaciosa. E a gente não precisa dar um cavalo de pau. Fala, não, agora eu vou virar, vou tombar tudo, e do dia para a noite, todo mundo tem que virar squad, todo mundo tem que virar membro de equipe ágil. Então, a minha recomendação sempre é que você faça um piloto. Monte uma squad, já com esse time multidisciplinar, e já tomando alguns cuidados também. Então, nessa squad, temporariamente, essas pessoas, pelo menos durante o período do piloto, elas de fato deixam de pertencer à área de origem delas, elas deixam de reportar para aqueles gerentes que ainda continuam nas estruturas tradicionais. Isso vai aumentar muito a sua chance de sucesso, porque você não vai ter tanta ingerência dentro desse momento de transformação. Então, comece com um, rode aí algumas sprints, tenha alguns entregáveis, sinta como a organização percebe, o que combina com a sua cultura, quais são as adaptações necessárias, qual é o grau de mobilização e convencimento, e mesmo esclarecimento que você tem que fazer nesse processo de gestão da mudança. Então, invista um tempo, uma energia de qualidade no piloto. O que é importante a gente trabalhar nesse momento? Eu reforço aqui quatro grupos, tá? O primeiro deles, quem vai compor a squad? Você tem que explicar e ajudar essas pessoas a entenderem os valores do ágil. É muito maior do que ir lá e fazer um curso de metodologia e falar, beleza, agora eu sei quais são os rituais. Então, eu tenho que ter a daily, depois eu tenho que ter a retrospectiva, eu vou fatiar aqui, né, os produtos e vou montar o que entra dentro dessa sprint. É muito mais do que isso. É saber quais são os preceitos e valores que estão por trás. Então, para todo mundo que vai compor essa equipe, você precisa dar um banho de loja de valores e conceitos e mindset ágil. O segundo grupo que eu acho super importante você avaliar e cuidar durante esse processo de transição, nesse MVP, são os líderes que vão perder essas pessoas temporariamente, que seja. Então, você imagina, você tem no seu time, por exemplo, gerente de RH e parte da equipe deles passou a compor, provavelmente, né, um de cada, já que a equipe é multidisciplinar, passou a compor essa nova estrutura. Eu já vi em vários clientes, esses gerentes que ficaram na estrutura tradicional, chamando os membros da squad para compor seu reino de time, para prestar contas, dizer como as coisas estão evoluindo, que vai totalmente contra o conceito da autonomia, de que não é cada um reportando para uma especialidade, de que não é um trabalho em equipe em que a gente fatiou atividades. Você pode ter, por exemplo, uma pessoa que trabalhava com gerente de desenvolvimento, que dentro daquela sprint, na squad, ele está com atividades, por exemplo, que não eram necessariamente da responsabilidade dele antes, porque essa equipe multidisciplinar decide, né, entre eles, quem vai fazer cada parte, cada atividade. E aí, imagina, ele fazendo uma atividade diferente, tendo que reportar para o seu gerente antigo, a confusão está armada e as chances de sucesso vão caindo. Se possível, tire temporariamente nessa subordinação do gerente que ficou na estrutura tradicional, converse com esse gerente também, explique a necessidade dele dar esse espaço, de fato, para que as pessoas exerçam o seu novo papel dentro da squad. O terceiro grupo de pessoas que eu acredito que é importante você gerenciar enquanto o piloto está acontecendo, são os profissionais que não foram para a squad. Por quê? Eles podem sentir que o único trabalho valorizado, o trabalho mais legal, o trabalho mais sexy agora é feito por quem foi para a squad. E que como ele não foi, ele não é um potencial, ele não é uma pessoa valorizada, a empresa não tem planos para ele. Então, é importante você sempre contextualizar e explicar essa questão do piloto, de que é a primeira iniciativa, que depois vai ter espaço para outras pessoas e que já dá essa clareza de que não necessariamente tudo vai virar squad e que não tem uma atividade mais importante que a outra. Não tem desenvolvimento de projeto se você não tem entrega de operação. Então, começar a comunicar isso para não criar aqueles mitos, né? A pessoa valorizada e a pessoa desvalorizada. Essa segregação é muito ruim para a performance da área. E o quarto e último grupo são os stakeholders que interagem ou que vão interagir com essa squad, com esse projeto piloto. Então, se é a área, por exemplo, a área de negócio que vai receber produtos e serviços, explicar que vocês estão numa curva, que é um projeto piloto, em que momentos você precisa do apoio, do envolvimento desse stakeholder. Então, deixar isso tudo também bem alinhado para que você não tenha ruídos desnecessários na organização. Então, pensa assim, você montou a sua primeira squad, é seu MVP, é seu piloto, e você não alinhou com as áreas clientes. Aí, poxa, não, mas não está saindo produto, ou então fizeram uma primeira versão que não é um projeto acabado, que é muito do conceito do ágil, e essa pessoa sai falando, ah, está vendo, não dá certo, a qualidade não está boa e tudo mais. Então, a gestão da mudança tem que ser feita com todo mundo, inclusive com aqueles clientes que vão usar o produto ou serviço, tá? E aí, meu último passo, né? O quinto passo, a quinta dica para você pensar nessa sua jornada, nesse seu planejamento, que é a cartada final. É usar ali a regra de Pareto 80-20 e arriscar. Então, digamos que você pensa assim, poxa, como que eu vou fazer essa virada? Tá, fazer MVP, até o MVP, Laura, beleza, estou com você. Mas e depois, em que momento que eu vou, de fato, virar os outros projetos? Em que momento que eu vou dar escala para isso, né? Porque uma coisa é ter uma squad, é relativamente controlável. Outra coisa é você pegar a sua área toda e, eventualmente, ter que criar várias squads, né? Começar a pensar ali naquela questão de tribo, os diferentes papéis que surgem, chapter leader e tudo mais. Então, qual é a minha recomendação para você? Pensa assim, no seu projeto, nas suas entregas do ano ou do semestre que você tem planejado. Qual é o 80-20? Quais são os 20% de iniciativa que você tem que vão entregar 80% do resultado e do valor, de fato, que o seu negócio precisa? Nesse 80-20, você se aproxima um pouco mais, acompanha e faz um ambiente um pouco mais controlado. Então, 20% das suas iniciativas devem entregar aí 80% do impacto e do resultado que o negócio precisa em relação à RH. Os outros 80% de iniciativa arrisca, põe para rodar. Se der errado, está dando certo. Por quê? Se der errado nos 80%, né? Que não entregam o principal, você está gerando a sua curva de aprendizagem. A gente fala tanto também, né? Durante esse processo, ah, a gente tem que permitir o erro, a gente tem que experimentar e tudo mais. E, às vezes, dentro de RH, a gente fica extremamente conservador. Então, pensa no 80-20, preserva e acompanha um pouquinho. Os 20% de iniciativa que entregam o maior resultado que você precisa e no restante, põe para rodar mesmo, arrisca mesmo e vai aprender. Com o tempo, você vai ver que o seu resultado de curto prazo, ele pode piorar, mas que depois, a hora que ele melhorar, ele melhora exponencialmente. Se você demorar muito, vai ficar estranho perante as outras áreas que já estão no ágio, que já estão operando e que, eventualmente, é até o seu time de RH que dá essa sustentação e que faz todo esse apoio, esse suporte, essa consultoria, mas dentro de casa você não consegue executar. Então, começa a ficar diferente ali, né? Não tem um walk in the talk. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, coloca para rodar, gera aprendizado. Até trouxe aqui, né? Uma frase do Mark Zuckerberg. O maior risco é não correr risco. Então, pega a sua pitada aí de ousadia, de empreendedorismo e vai em frente. E depois me conta como foi a implementação e a sua jornada do RH ágil.